Sinais de que Deus está falando com você e você não está percebendo, não está ouvindo. Primeiro, Deus te dá paz, tranquilidade. É uma certeza, uma fé, um mover muito grande dentro de você. E você logo em seguida deixa de lado toda a preocupação, medo, ansiedade. Você sente uma paz, um alívio no seu coração. Deus está falando contigo. Deus está manifestando essa certeza dentro de você. Deus tem falado contigo através dos sinais. As coisas estão fluindo. As coisas estão acontecendo na sua vida de glórias em glórias. De bênçãos e bênçãos. Sabe por quê? Deus é detalhista. Deus está falando contigo no momento de dor, de aflição. Sabe quando você não consegue resolver? Mas no final tudo dá certo. Deus quer manifestar a glória dele através do seu testemunho. Às vezes algumas impossibilidades, dificuldades acontecem na nossa vida. Para Deus mostrar que ele é a porta de escape, que ele é o teu auxílio, que ele é o teu protetor, o teu socorro. E não será diferente na sua vida. Ele vai mostrar que é Deus bem presente, fiel. Vai cumprir tudo que tem te prometido. Abra o seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele está falando contigo através de sonhos, através de sinais, através dos tempos, através dos profetas ou até mesmo de um louvor. Ouça a voz de Deus. Diga assim, fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a sua voz. Escreve aqui, Deus vai falar comigo pela fé. Começa a me seguir, eu quero estar orando por você. Clica nesse coração e compartilhe. Eu quero estar orando por você.